Em abril, eu estive no Japão a convite do governo japonês, para a comemoração justamente da centenária de imigração japonesa no Brasil, eles fizeram uma cerimônia lá em Tóquio, com a presença do imperador, da imperatriz e o príncipe herdeiro, esse que veio aqui depois. Nós estivemos lá, até comentei assustado um pouco, porque não costuma acontecer, pelo menos não acontecia antes, o imperador misturava no meio do povo. O que aconteceu aqui no Brasil, aconteceu isso. Com o príncipe também, mas o imperador no Japão. E cumprimentando, dando pra arte e tal, e cumprimentando a imperatriz e o imperador. Depois, o príncipe estava um pouquinho mais ao lado, ele também era uma coisa, né? Então, isso foi bastante gratificante e a gente contando para o povo japonês, eles nem acreditam, dizem que o imperador não é assim com o povo japonês. Mas em relação ao brasileiro, é uma diferença toda especial. É porque provavelmente eles também se preparam para ter o contato com o povo daqui, né? Porque eles, a gente, o Brasil é um país muito quente, né? O povo é bem acolhedor e tem esse contato físico muito forte, né? Muito evidente aqui no país. Então, provavelmente eles também estudaram isso, né? E se prepararam para que esse encontro fosse o mais fraternal possível, né? Que os dois estivessem com os mesmos objetivos, com o foco na mesma coisa, né? Com certeza. Temos aqui, então, mais perguntas, então, dos nossos assinantes, Rafa. Temos o Miguel Oliveira, de São Bernardo do Campo. Ele pergunta para a Lume também. Qual o fator mais importante para a organização de um cerimonial e qual a diferença de um evento brasileiro e de um evento japonês? Eu acho que a formalidade. O brasileiro sempre vai para o lado informal. E os japoneses são extremamente formais. Então, na hora de organizar um evento, uma das primeiras coisas, por exemplo, que nós temos que tomar cuidado aqui no Brasil, se organizarmos o evento para o japonês, é a questão do horário. Quando o japonês marca 8 horas da noite, quando é 10 para as 8, eles já estão lá. Porque 8 horas da noite é que vai começar o evento e não as 8 que vai começar a fazer a recepção. Então, a questão de horário, por exemplo, é extremamente rigoroso. Aqui é igualzinho, né? Aqui é igualzinho. Igualzinho, o pessoal tem um costume bárbaro, né? Marcou às 8, 8 e 10, eu estou lá. Exatamente. Deixa tudo para a última hora, né? É verdade, é brasileiro, né? Temos aqui também, interessante, Rafa, porque os nossos assinantes estão bastante interessados na cultura japonesa e querendo saber sempre um pouco mais. Tem a Geralda José de Diadema, que ela pergunta qual a importância do cão e do gato na cultura japonesa e por que o número 8, ele é considerado um número sagrado para os japoneses? Qual é o significado? Os animais são considerados seres divinos, né? Através da religião shintoísta, que é a religião nacional, a religião do Japão mesmo. Agora, o número 8, o formato do número 8 é um formato, assim, triangular. Então, escreve-se, tem um traço para cá e outro traço para cá. Sentido triangular. Então, tudo que tem esse sentido, a base grande, estilo pirâmide, são coisas que os orientais, os japoneses e os chineses gostam muito. Porque isso significa que existe uma abertura para o futuro, para baixo. Então, por isso que o leque, o leque japonês virado para baixo, então, tem a parte de cima mais, como é que chama, junta, aí a parte de baixo dá aquela abertura. E também a montanha, o monte de Fuji lá no Japão tem esse formato. Então, tudo que tem esse formato é considerado coisas que vai, que dá progresso, sucesso, né? Uma coisa boa para o futuro. Muito interessante. E para o doutor, agora, Takashima, temos aqui o Douglas Santos, ele é de São Caetano. Se ele tem uma ideia de quantos, o senhor tem uma ideia de quantos imigrantes existem aqui no ABC? Aqui no ABC, nós não temos estatística, né? Inclusive, para essa comemoração do centenário, a gente procurou saber o número de niqueis, né? Niqueis, imigrantes e seus descendentes. Mas nós não chegamos a conclusão nenhuma. Ainda não tivemos dados oficiais, talvez a prefeitura tenha, né? Não sei. A gente não sabe exatamente quantos temos. Nós temos muitos, né? Sem dúvida. A gente, daqui a pouco, vai ter um pouco mais de informação na lume do doutor Takashima. A gente vai para um breve intervalo, mas antes vamos ver os nossos apoiadores. Enquanto o pessoal do Taikose, o programa aí já se ajusta para, daqui a pouco, fazer mais uma apresentação. E o Renan vai contar para a gente o nome dessas músicas que eles estão tocando, né? Então, vamos lá. Os nossos apoiadores, hoje temos a Quinta do Café, nos oferecendo uma caixinha de mini pães de mel, né? Você pode procurar lá a Silviene, em São Caetano do Sul, tomar um belo café muito gostoso. Temos também o apoio da Revistaria Mil Letras, que fica no Shopping ABC. Uma das maiores revistarias de importados aqui do Grande ABC. Estamos oferecendo duas revistas Men's Health, uma Saúde e três vales de 10% de desconto na compra de qualquer revista lá na Revistaria Mil Letras. E também um sanduíche maravilhoso, o Big Ignorante, que é oferecido pela bendita Sanduicheria, que fica ali na Praça Kennedy, em Santo André, na Vila Bastos. Vamos agora ouvir mais uma apresentação do Taikô e depois voltamos de um breve intervalo. Vamos lá. 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 Vamos lá.